o hospício de barbacena 28 de abril de 1981 ao santo papa eu pecadora Ana Maria Pierre Angeli italiana até a raiz do meu coração atriz signo de virgem idade que eu mesma já esqueci mas meu coração é jovem temente a Deus e aos ratos e pulgas e baratas e piolhos e percevejos do hospício e temente também aos morcegos do hospício que de noite se transformam na uma penada do Conde Drácula manda este help a sua santidade porque fui vítima de um complô liderado por minha própria mãe com o apoio do Papa Pio XII que Deus o queime no fogo do inferno e estou a 25 longos anos internada como louca aqui no hospício de barbacena onde tudo é amarelo as paredes os muros tudo é amarelo e mesmo a lua é amarela como uma lua de hepatite e se não fosse a proteção do menino Jesus de Praga eu já tinha colocado um ponto final nesta minha existência porque quando chega o verão no Brasil e as andorinhas estão de volta e começam a voar no pavilhão do hospício e eu peço as andorinhas notícias de Roma e elas dizem que bela que Roma está eu sinto quanta festa eu tenho guardada no meu coração quanto a valsa que eu não dancei e quanto foguete que eu tinha para soltar e não soltei e eu olho em volta e só vejo as paredes amarelas do hospício e para não enlouquecer eu fico gritando comigo mesma sede a canção do mundo sede a canção do mundo sede a canção do mundo aqui no hospício santo papa quem também me traz notícias de Roma é o vento porque o vento é como a classe operária o vento é internacional e toda a pátria é a pátria do vento e o vento que vai as ruas de Roma é o mesmo vento que vai em Nova Iorque e que vai em Moscou e o vento que assovia nos telhados de Varsóvia é o mesmo vento que assovia nas duas Berlins e é o mesmo vento que aqui no hospício de Barbacena fica assoviando a Marseleza anunciando que o meu dia de glória chegou e eu sei que não podem matar o vento não podem dar voz de prisão ao vento não podem proibir o vento de visitar os loucos do hospício de Barbacena porque o vento é um cidadão livre e o vento me traz notícias de Roma e me traz os cheiros de Roma que são os meus perfumes e fica falando baixinho comigo Ana Maria Pierangeli sua mãe manda dizer que te dá liberdade em troca de uma declaração sua de próprio punho renegando o seu amor por James Dean e se meu coração vacila e quer ceder Santo Papa porque às vezes me dá vontade de tomar sorvete de baunilha em Roma eu fico gritando com ele sede a paixão do mundo sede a paixão do mundo sede a paixão do mundo releve as minhas divagações Santo Papa afinal o fim desta na verdade é dar ciência a sua santidade que eu sou a verdadeira atriz Ana Maria Pierangeli e que me encontro recolhida no hospício de Barbacena no interior de Minas Gerais no Brasil onde Franco Basalha que Deus o tenha no paraíso me visitou aqui estou em razão do meu amor que eu recusei trair pelo ator James Dean flor da minha vida o qual James Dean suicidou pois o que houve com meu próprio meu pobre Jimmy não foi um acidente automobilístico mas um suicídio porque ele acreditou que eu Ana Maria Pierangeli o desprezava em favor de Marcello Mastroianni sendo que o que ocorreu realmente Santo Papa como são testemunhas Sofia Loren Cláudia Cardinale e Elza Martinelli foi que minha mãe aconselhada pelo Papa Pio XII procurou a minha dublê que me substituía nas cenas mais perigosas e mais chocantes dos meus filmes e que se parecia tanto comigo que eu olhava e tinha a sensação de estar me vendo no espelho minha mãe pagou a minha dublê com a glória de ser Ana Maria Pierangeli e a convenceu a procurar o meu adorado James Dean e dizer a ele como se ela fosse eu que tudo entre nós não tinha passado de um fogo de palha e que eu amava era Marcello Mastroianni e só de lembrar Santo Papa eu fico gritando com o meu coração sede o incêndio do mundo sede o incêndio do mundo sede o incêndio do mundo devo ainda lembrar Santo Papa que quando os jornais italianos abriram manchete para registrar meu romance com James Dean minha mãe tomou o primeiro avião de Roma para Hollywood onde então eu me encontrava em Hollywood minha mãe trancou-me num quarto e disse que em respeito a cidade santa de Roma onde vinha o mundo eu devia romper toda e qualquer ligação com James Dean que minha mãe disse que era a encarnação do diabo o símbolo da juventude transviada e na hora Santo Papa como sabia Vitório de Sica que Deus o guarde no paraíso eu disse a minha mãe que James Dean era a vida da minha vida o reflorir do meu olhar então minha mãe já com o plano engendrado por sugestões do Papa Pio XII que Deus mais uma vez o queime no inferno se valeu da fraqueza da minha dublê e disse a minha dublê que se ela de fato desiludisse James Dean ela passaria a ser a verdadeira Ana Maria Pierangeli com todas as glórias e fortunas de uma estrela do cinema e com todo o amor que uma mãe dá uma filha e depois Santo Papa minha mãe levou minha força para Roma dizendo a todos que eu era minha dublê enquanto anunciava ao mundo que minha dublê era eu e tinha ficado em Hollywood e minha mãe alcovitou com o embaixador do Brasil na Itália e conseguiu me enviar para o hospício de Barbacena onde fui internada com o falso nome de Francesca Gentili e se eu grito aqui no hospício que meu nome é Ana Maria Pierangeli aparece o enfermeiro Joy Luiz e me dá uma agulhada com uma injeção e eu fico 4 dias e 4 noites ganindo de dor como uma cadela e me arrastando como uma cadela e esperando a morte como uma cadela e sinto tudo perdido e aí eu começo a gritar comigo sede à luz do mundo sede à luz do mundo sede à luz do mundo o que mais me assusta Santo Papa é que aqui no hospício de Barbacena eles têm o costume quando chega o inverno de dar o chá da meia-noite aos doentes mais antigos aqueles cujas famílias ficam só esperando a boa nova de que morreram o chá da meia-noite é um chá quente e reconforta porque aqui em Barbacena é um gelo mas é um chá com rum e um veneno estranho o rum embriaga e o veneno alegra e quem bebe o chá da meia-noite morre feliz como Maria a louca que morreu dançando danube azul e agora eu suspeito que o inverno está chegando Santo Papa sinto na minha pele os primeiros arrepios e as andorinhas já estão se preparando para voar para Roma vejo nos olhos das andorinhas a alegria de quem vai partir para uma cidade amada e o enfermeiro de Oi Luz já começa a me preparar para a morte ele me procurou e disse Pierre Angeli eu sou Deus e ele disse Santo Papa que já tem uma passagem reservada para mim com destino ao céu e falou que no céu todos ficam dançando valsa e eu tenho uma valsa dançando do meu coração e eu quero dançar eu quero dançar eu quero dançar mas eu tenho medo eu tenho medo eu tenho medo então salve-me Santo Papa que sua santidade me tire deste inferno depositando a minha vida em vossas santas mãos despeço-me com um abraço de Ana Maria Pierre Angeli PS meu coração está capitulando mas eu grito com ele sede a esperança do mundo sede a esperança do mundo sede a esperança do mundo sede este foi o conto carta ao Santo Papa de Roberto Drummond do livro quando fui morto em Cuba obrigada deixe seu like seu comentário se inscreva no canal e até a próxima semana valeu tchau